E olha aí senhoras e senhores, olha aqui que mais uma obra de arte nós estamos começando aqui né, barra estabilizadora de Tudel, olha aqui para vocês verem que é realmente manual né, poderia fazer de outra forma sim, mas nós fazemos manual aqui e quero que você veja o processo tá, daqui a pouco nós mostramos o passo a passo de tudo que nós estamos fazendo aqui tá bom, um abraço, até mais. E olha aí galera, senhoras e senhores, olha que maravilha que ficou aqui tá, mais uma aqui, barra estabilizadora de Tudel, dá uma focada para vocês verem aqui ó, pronta para ser instalada nesse Tudel, desse veril né, vai ficar show de bola, olha aqui que maravilha, vai ficar incrível, como sempre né, barra estabilizadora, equilíbrio aqui, então Rafas ponto oficial.